Uma triste notícia acaba de chegar, morreu o baixista Caniço, da banda Raimundos, aos 57 anos. O baixista José Henrique Campos Pereira, conhecido como Caniço, morreu nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pelo empresário da banda. O músico fez parte da formação original da banda brasiliense de rock Raimundos. A causa da morte não foi comunicada. Mas em sua página no Facebook, foi informado que o cantor faleceu às 11h30 da manhã. Segundo o relato, ele teria sofrido uma queda, decorrente de um desmaio e foi encaminhado ao hospital. Caniço, no entanto, não resistiu. No Instagram, o último post do artista era uma despedida após um show em uma casa de Santa Catarina chamada Tortuga Underground, onde subiu ao palco junto com a banda Sigma, nesse sábado. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou nove álbuns de estúdio e emplacou hits nos anos 90 como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases e A Mais Pedida. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares do Caniço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL